Então pessoal, estamos aqui agora para discutir eletromagnetismo. A gente vai começar por eletrostática, depois vamos para a eletrodinâmica e passar rapidamente por eletromagnetismo. Quando a gente fala de processos de eletrização, como é que a gente pode fazer com que alguma coisa fique eletrificada? Então a gente tem três processos basicamente. Um é daquele mais básico, você atrita a régua no cabelo e levanta os papeizinhos. Como é que é chamado esse processo? Eletrização por atrito. Tem outro processo que é assim, eu tenho uma caneta metálica eletrizada com outra caneta metálica. Vamos supor que elas sejam iguais. A quantidade de carga dessa vai se dividindo os dois, por exemplo. Se essa aqui tinha carga Q, quando eu encostei e separei as duas, cada uma fica com Q dividido por dois. A gente tem uma tal de eletrização por contato. E existe um terceiro processo de eletrização que é chamado de eletrização por indução. Indução eletrostática. É essa caneta eletrizada, positivamente. A partir do momento que eu chego ela perto dessas outras duas canetas, esses elétrons dessas duas neutras, eles tendem a vir para esse lado. Eles vão ser atraídos pela positiva. Se as cargas negativas vieram para cá, desse lado ficou positivo, aí eu vou afastar essas duas canetas e eu tenho uma eletrizada negativamente e outra positivamente. Eu posso afastar essa, entendeu? Essa é uma eletrização por indução, eu não preciso encostar a caneta, nem atritar e nem colocar em contato. A eletrização por atrito acontece quando eu tenho objetos normalmente isolantes. A eletrização por contato é quando as cargas podem fluir livremente. Então se trata de metais. A eletrização por indução, essas duas aqui precisam ser metálicas, né? Para as cargas poderem fluir uma para a outra. A gente já pode discutir a questão de corrente elétrica. Basicamente, a definição de corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa por tempo. Então eu poderia dizer que a corrente elétrica que a gente costuma chamar de I vai ser a variação de quantidade de carga elétrica que se passa por um condutor dividido pelo tempo. Se caso o cara quiser me sacanear para calcular essa corrente elétrica, ele não me dá a quantidade de carga na unidade correta em Coulomb, ele me dá a quantidade de elétrons. Só se lembrar que essa variação de quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga do elétron, dividido por ΔT. Lembrando que a carga de um elétron em Coulomb vai ser 1,6, 10 a menos 19 Coulomb. Se for um elétron, né? Então essa carga aqui vai ser negativo. Então eu vou colocar um menos aqui. Se for uma carga positiva, aí vai ser positivo. Sempre quando tiver esses processos de eletrização, passagem de carga, é sempre o elétron que se move. Porque ele tem uma massa 1840 vezes menor do que a de uma carga do núcleo, né? De um nêutron ou um próton. O que você precisa saber em si aqui é essa equação, que é a definição de corrente elétrica. Então lembrando que a corrente é dada em amperes. Essa quantidade de carga é dada em Coulombs. Vou colocar aqui, ó. Dada em Coulombs. E esse ΔT é dado em segundos. A primeira lei de Ohm diz assim. Se eu tiver uma lâmpada, por exemplo. Se eu colocar sobre essa lâmpada uma diferença de potencial, ela vai favorecer a passagem de corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai passar com mais facilidade, quanto menor for a resistência que tiver dessa lâmpada. Por isso que eu posso dizer que a diferença de potencial, ou tensão elétrica, que a gente chama de U, ela vai ser igual a uma constante, que a gente chama de resistência elétrica, vezes a corrente. Depois da segunda lei de Newton. Ela é a segunda equação mais importante da prova de física, tá? Só que você precisa saber trabalhar muito bem, lembrando que a diferença de potencial, também chamada de DDP, ela vai ser dada em volts. Então, aqui em volts. Essa resistência vai ser dada em Ohms. E essa corrente elétrica em amperes. E aqui a gente tem a segunda lei de Ohm. Ela define pra mim do que depende essa resistência elétrica. Por exemplo, no caso de uma lâmpada incandescente, aqui a gente meio que não usa porque ela esquenta demais. Ela é um filamento de tungstênio, porque tem alto ponto de fusão. Colocada em um gás de argônio, porque ele não vai reagir com o tungstênio. E aí, pra ele ter bastante durabilidade. Esse tungstênio, ele é fininho. E quanto mais fino ele for, mais difícil vai ser pra corrente elétrica passar. Essa resistência, ela vai ser tanto maior, quanto mais estreito for esse fio. E se o fio for muito longo, também é mais difícil ainda, né? Pra corrente elétrica passar. Então, você percebe que essa resistência, ela vai depender da área de seção transversal do fio e também do comprimento do fio. Então, eu vou dizer assim, que essa resistência, então, ela vai depender do material. Essa aqui é uma letra grega, Rho, vezes o comprimento, dividido pela área. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Quando isso cai no vestibular, você precisa entender o quê? Simplesmente a relação de proporcionalidade. Difícil cair em uma coisa quantitativa, tá? Então, você precisa entender o que significa a equação. Se eu estiver tratando no SI, essa resistência em Ohm, ela vai depender de um comprimento em metros e uma área em metros quadrados. Mas, às vezes, os caras usam um Rho que não está no SI. eles botam uma unidade que envolve o quê? Milímetro, milímetro quadrado. Aí, você precisa fazer os ajustes na unidade dependendo do Rho que ele te fornecer na prova, tá? Aí, tem que fazer o ajustezinho só, mas é só, se cair, é só a aplicação. Muito difícil, eu acho, cair quantitativo. É mais uma análise qualitativa que deve cair, tá? Se cair alguma coisa desse tipo. Isso aqui é muito importante. A gente tem, basicamente, circuitos elétricos em série, em paralelo e mistos. Eu vou tratar só dos dois primeiros. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha, por exemplo, uma bateria de K. Ela vai ter 12 volts de diferença de potencial e aqui eu vou ter dois resistores. No caso aqui, no meu caso, a resistência equivalente, chama de R1 e R2. Ela vai ser a somatória dos dois. Então, em série, você soma as resistências. E as correntes, né, que passam por eles, vão ser a mesma corrente. Sempre circulando do mais para o menos. Quando eu tiver um circuito em paralelo, vamos supor também, uma bateria de 12 volts, a corrente elétrica também, ela vai sair daqui, a corrente total. Só que agora, parte da corrente vai vir aqui pelo resistor 1 e a outra parte da corrente pelo resistor 2. Então, eu vou chamar aqui de R1 e R2. Aqui, eu estou dificultando a passagem de corrente elétrica quando eu coloco um resistor. Aqui, quando eu crio mais um resistor, eu facilito a passagem de corrente elétrica. Então, a resistência equivalente fica menor, percebe? Porque eu crio facilidade para a passagem de corrente. Então, a resistência equivalente, nesse caso, ela vai ser calculada desse jeito aqui, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Só que, como isso aqui dá muito trabalho de resolver, a gente já tira o MMC desse negócio. Se eu fizer R1 vezes R2, aqui em cima vai aparecer R2 e R1. E aí, depois eu inverto essa fração, eu inverto essa também. Porque a resistência equivalente, dois restores em paralelo, é o produto dividido pela soma. De uma maneira prática, é mais fácil fazer assim, porque você vai fazendo de dois em dois. Então, é difícil a gente usar essa equação. Mas, às vezes, por exemplo, o cara colocou 10 resistores de 10 ohms. É fácil tirar, percebe? Porque eu vou somar 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, 10 vezes. Vai ficar o quê? 10 sobre 10. Vai dar 1 ohm. Então, às vezes, é mais fácil utilizar a equação original. Porque eu só vou somando 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Mas, de uma maneira prática, a gente vai usar essa, tá? Na maioria dos casos. Apesar de ser uma equação decorrente da de cima. Aqui, nesse caso, aí eu falei para você que as correntes se somam para dar a corrente total no circuito em paralelo. Aqui, nesse caso, quem vai somar são as DDPs. Então, a DDP total, ela vai ser a DDP 1 mais a DDP 2. Então, aqui as DDPs se somam para dar a DDP total. Aqui eu tenho as duas correntes somadas para dar a corrente total. E aí tem os circuitos mistos, mas aí é treino. Precisa resolver muitos exercícios. Bom, agora vamos falar a respeito de potência. Esse é um assunto muito importante que, com certeza, deve cair nos vestibulares. Então, a potência é a variação da energia pelo tempo. Ou, simplesmente, a taxa de transmissão de energia. Se eu estou tratando essa energia no sistema internacional de unidades, aqui eu vou ter essa energia em joules. Esse tempo é em segundos. Portanto, a minha potência vai ser em joules por segundo. Ou, simplesmente, Watt. Se a gente estivesse referindo a potência elétrica, então, aqui, no lugar desse P, eu posso também utilizar a equação piu, em que diz que a potência é a corrente elétrica vezes a diferença de potencial. Considerando que U é igual a R vezes I, eu também poderia substituir o valor da potência como sendo R vezes I ao quadrado. Caso você prefira substituir no lugar de I o valor de U sobre R, também você poderia utilizar o valor da potência elétrica como sendo U ao quadrado pelo TR. E aí, você vai escolher qual é a equação que corresponde aos dados que estão no enunciado do exercício. Alguns exercícios ainda podem tratar de energia potencial gravitacional sendo transformada em energia elétrica. No caso de uma usina hidrelétrica, por exemplo, a gente teria o trabalho da força peso. A gente poderia substituir no lugar de ΔE o valor de MGH. Se ele não tiver me dado o valor da massa de água, mas sim o volume e a densidade, eu ainda posso substituir aqui, no lugar da massa, o valor da densidade vezes o volume. Caso eu tenha um outro tipo de força realizando o trabalho, eu ainda poderia substituir no lugar de ΔE a definição do trabalho de uma força, que é força vezes deslocamento. A gente também pode pensar que um motor elétrico está fornecendo energia de maneira a fazer com que ocorra um movimento. Então, no lugar desse ΔE a gente vai substituir por Mv² sobre 2. E assim por diante, todos os formatos de energia que você conhecer em que vai estar ocorrendo um tipo de transformação, você vai poder utilizar essa equação. Um outro cuidado que a gente precisa ter é diferenciar a potência útil da potência total. Porque a gente sabe que a potência total vai ser igual à potência útil mais a dissipada. Então, pode ocorrer um caso em que eu tenho uma máquina que não tem um rendimento de 100%. E, na verdade, nenhuma das máquinas que a gente conhece tem um rendimento de 100%. A gente pode utilizar para a equação de rendimento a relação entre a potência útil e a potência total. E esse rendimento pode ser dado num valor de porcentagem, por exemplo. A gente pode citar o caso de um motor elétrico em que ele vai receber da bateria uma potência total. Só que ele vai poder aproveitar somente parcela dessa potência. Porque parte da energia vai ser transformada em calor por intermédio do atrito. Então, aqui a gente teria a potência dissipada por esse atrito. Mas nem sempre a energia dissipada vai ser aquela que vai ser transmitida em forma de calor. Eu posso ter, por exemplo, um forninho elétrico em que eu vou receber uma potência total da minha rede elétrica e eu vou aproveitar a parte da energia em forma de calor. Então, nesse caso, a minha potência útil vai estar associada a uma energia térmica. E falando a respeito de consumo de energia elétrica, a gente também poderia pensar nessa equação como se fosse ΔE é igual a potência vezes ΔT. Nas nossas contas de energia elétrica, a gente costuma ver esse valor aqui em quilowatt-hora. E esse consumo de um quilowatt-hora, por exemplo, pode estar associado à utilização de um micro-ondas, de mil watts, ou seja, de um quilowatt, que ficou ligado por uma hora. E para a gente conseguir descobrir a relação entre quilowatt-hora e joule, eu vou transformar essa potência aqui em watts e essa unidade de tempo em segundos. Então, eu também posso dizer que um quilowatt-hora corresponde a mil watts em 3.600 segundos. Portanto, um quilowatt-hora também pode ser considerado como 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. Ou seja, 3,6 milhões de joules. E isso explica porque a sua conta de luz vem em quilowatt-hora e não em joule. Porque senão as pessoas poderiam pensar que esse consumo está sendo cobrado de maneira excessiva pela concessionária de energia. Imagina que eu tenha dois corpos eletrizados. Por exemplo, sei lá, um positivo e um negativo ou dois corpos positivos. Então, eles vão ter uma força elétrica de repulsão. Se eles fossem um positivo e negativo, atrairiam. Como é que eu calcularia essa força entre elas? Vai depender da carga da primeira e da quantidade de carga elétrica da segunda. Aqui eu tenho o valor da constante de Coulomb, a constante eletrostática. Essa aqui é a tal da lei de Coulomb, que é 1 e Q2. Como esses valores podem assumir valores positivos ou negativos? Eu estou assumindo que a intensidade de uma força sempre positiva é um costume colocar em módulo isso aqui. Mas não precisa entender essa frescura toda. isso aqui vai ser dividido pela distância delas. Então, quanto maior for a distância entre elas, menor vai ser a força. E o que é curioso é que essa distância aqui que eu vou chamar de R, ela também está elevada ao quadrado exatamente da maneira como a gente tinha visto na gravitação. Lembra quando a gente tinha aquela equação do FG, igual a Gzão, emão, eminho sobre R²? Muito parecido, né? E eu falei para você que esse cara aqui era o campo gravitacional, lembra disso? Sim. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de um campo gravitacional a gente vai ter um campo elétrico. Então, a gente vai chamar aqui de esse campo elétrico de E, que para cargas puntiformes, para cargas muito pequenas, ele pode ser definido como Kqzão dividido por R². Isso aqui é da carga que está gerando esse campo elétrico. Esse campo elétrico a gente vai definir como sendo de característica divergente se a carga for positiva e convergente se a carga for negativa. Então, vamos pegar aqui uma carga positiva e uma negativa. Se eu for representar o campo elétrico, então, da carga positiva, ele vai ser um campo elétrico de afastamento menos aqui campo convergente. Então, isso aqui é uma definição, né, que as pessoas colocaram. Por quê? Se eu colocar uma carga positiva, aqui, ela vai sofrer uma força de repulsão na direção e sentido das linhas de campo. Aqui, se eu colocar uma carga positiva, você vê que ela vai sofrer a ação de uma força elétrica na direção e sentido do campo. só que o detalhe, a carga fixa são cargas que geram o campo. A carga de prova é a carga que sofre a ação desse campo. Até vou colocar aqui esse E para simbolizar que eu estou representando as linhas de campo elétrico. Aqui é campo elétrico, agora eu vou falar de campo magnético. O campo elétrico é entre cargas elétricas, entre prótons e elétrons. Agora, o campo magnético, por exemplo, se eu pegar um ímã, vai, um ímã normalmente, ele pode ter o norte, tem o sul, por definição, a gente vai dizer que o norte vai criar um campo de afastamento e o sul de aproximação. E aí vão ter diversas linhas que vão fazer assim e umas até vão fazer essa curva aqui. Então, essa é a característica de campo magnético em torno de um ímã. Você vê que isso aqui não é carga elétrica. Você não põe o dedo no ímã e ele toma choque. A gente vai simbolizar ele pela letra B. Uma coisa curiosa é que a Terra também se comporta como um ímã. O norte geográfico é o sul magnético. Aqui o norte magnético da Terra fica embaixo e o sul magnético da Terra fica em cima. Por que que acontece essa confusão? É porque os caras da geografia fizeram essa aula antes dos caras da física. Então, na Terra, aqui, ó, cuidado, eu estou tratando de sul magnético e norte magnético. E é por isso que quando eu coloco uma bússola aqui, por exemplo, no Brasil, o norte dela vai apontar para cima e o sul dela vai apontar para baixo. Quer dizer, porque o norte está apontando para o sul magnético da Terra. E o sul magnético aponta para o norte magnético da Terra. Mas, nos nossos mapas, a gente não tem o referencial magnético. A gente usou o referencial geográfico. Então, isso é uma certa confusão que tem que tomar um pouco de cuidado. Isso aqui é o campo magnético de uma maneira para você entender ele visualmente. Mas existem maneiras de poder calcular esse campo magnético. Por exemplo, o experimento de Orsted. Imagina que eu tenho um fio elétrico em que nele vai passar uma corrente elétrica. O Orsted tinha um laboratório que nem esse espaço maker aqui. E o cara largou tudo lá e de repente ele fez passar por um fio uma corrente elétrica. Tinha uma bússola perto dele. A bússola girou. E aí, se descobriu que a corrente elétrica é capaz de girar um campo magnético circulante que eu vou colocar aqui B, está vendo? Em torno desse fio. Se eu aproximar uma bússola desse fio e tiver uma corrente elétrica para cima essa bússola vai se alinhar no sentido da regra da mão direita. Isso aqui, dedão para cima campo magnético circulante nesse sentido. Se a corrente estivesse para baixo campo magnético circulante nesse sentido. E a bússola vai se alinhar nesse sentido com o norte nesse sentido. Isso foi uma coisa completamente revolucionária porque se você estivesse assistindo aula de física naquela época eu queria falar para você assim, não eletricidade é uma coisa do magnetismo mas é uma coisa completamente diferente. Então a partir de órtide as coisas foram fundidas numa só. Então historicamente é um experimento muito importante e aí começou a se definir e se calcular inclusive por exemplo como a gente pode determinar a intensidade desse campo magnético. Mi zero vezes I dividido por 2πr o R seria a distância do centro do fio até o ponto onde você estiver considerando essa distância R aqui. Agora imagina os caras pensando assim seria bom se desse para amplificar esse campo, né? Olha a ideia dos caras se o fio está assim e eu tenho um campo magnético gerado pelo fio nesse ponto se eu entortar o fio você concorda que eu consigo aproximar todas as partes do fio do centro? Será que eu não consigo amplificar esse campo magnético? Os caras perceberam assim que se eu criar uma espira e eu for calcular o campo magnético aqui no centro quero calcular aqui eles perceberam que o valor dele vai ficar π vezes maior então mi zero vezes i e dá para demonstrar isso usando o cálculo diferencial integral você não vai querer que eu demonstre isso, né? Aqui é o da espira e aqui é o do fio tá bom? Então tem como calcular o que você precisa saber na prática para a primeira fase? Que o campo magnético é diretamente proporcionar uma corrente independente da configuração que esse fio tiver e se você estiver tratando de uma espira espiralada diversas vezes então a gente teria um solenoide vamos supor que ele tenha um comprimento chamado de l e a corrente elétrica vai seguir esse caminho então esse l vai ficar aqui na parte de baixo quanto mais espiras eu tiver mais campo magnético eu vou ter, né? Então eu posso botar esse n aqui número de espiras i vezes a corrente então eu já teria aqui o campo magnético do solenoide ou da bobina você já viu experimentos desse tipo? pega um prego enrola com fio e pega esse prego e coloca numa pilha ele começa a atrair os clipes é um eletroíma simplesinho que dá para construir aqui aí por que ele funciona muito forte? porque eu consigo dar muitas voltas dou, sei lá 20 voltas então eu aumento esse campo magnético em 20 vezes aí eu tento deixar essa espira bem concentrada para aumentar esse campo magnético essa parte a gente vai usar para analisar motores elétricos a partir de uma corrente elétrica eu consigo gerar um campo magnético e esse campo magnético interagindo com ímãs eu consigo fazer os ímãs se moverem então isso aqui é muito importante o experimento de Orsted e essas aplicações para criar motores elétricos e eletroímãs mas aí os caras pensaram será que não dá para fazer o contrário? pensa assim ao invés de transformar a energia elétrica em mecânica será que eu não posso transformar a energia mecânica em elétrica? que é o caso de uma hidrelétrica imagina porque se eu conseguir criar energia elétrica então resolveu um problema da humanidade de energia eu consigo transferir a energia para lá e para cá e tal e aí teve um cara brilhante chamado de Faraday e ele descobriu uma maneira de fazer isso aí e aí por isso que essa chamada é a lei de Faraday então ele descobriu que existe uma força eletromotriz induzida que no fundo é uma DDP uma voltagem que ela pode ser produzida a partir de uma variação de fluxo magnético eu vou usar a mesma cor porque ela é parecida com o lance do campo uma variação de fluxo magnético dentro do tempo se eu tiver uma espira tá certo? e aqui com os terminais dela aqui eu pego um imã e aproximo dessa espira rápida e eu aumento o fluxo de campo magnético dentro dela não é? se eu fizer cair muito fluxo de campo magnético uma variação rápida vai surgir uma diferença de potencial aqui nos terminais eu pego um multímetro e vou medir uma voltagem e Faraday descobriu esse negócio então a partir de uma variação de fluxo magnético dentro do tempo eu consigo criar energia elétrica se não tiver variação eu só tenho o imã parado e uma espira não acontece nada eu tenho que ter a variação eu tenho que mexer no imã entendeu? se eu aproximar o fluxo aumenta se eu afastar o fluxo diminui não é? então se esse fluxo aumentar a diferença de potencial vai ter um valor se ele ficar negativo inverte então eu peguei o imã passei por dentro da espira a diferença de potencial que estava aqui inverte e por isso que os geradores elétricos que a gente tem hoje em dia eles produzem corrente alternada porque tem essa alternância o fluxo magnético ele vai ter que aumentar e diminuir você concorda no processo? então ele vai gerar uma corrente elétrica alternada então isso aqui é a equação dos geradores um parênteses aqui que é muito interessante que o próprio Faraday lançou uma profecia ele teve uma visão ele era um cara espiritual também esse aqui é o outro profeta a visão espiritual dele foi assim a partir disso aqui ele visualizou indústrias funcionando com fios elétricos foi taxado como louco o cara nada a ver até parece que vai ser assim como as pessoas vão poder trabalhar o Michael Faraday é acontecido com o maior físico experimental de todos e ele era um cristão daqueles convictos os dois maiores representantes da física que eu considero assim que responsáveis pelas revoluções um é Isaac Newton um cara extremamente devoto e outro é Michael Faraday a história da igreja ela caminha em paralelo com a história da evolução científica isso é uma coisa muito curiosa dois caras extremamente assim religiosos do ponto de vista individual não institucional então isso aqui é uma equação muito importante então vamos colocar aqui geradores elétricos e existe também a lei de Lenz que ela te dá a regra para onde essa corrente elétrica vai pensa assim se eu tenho uma espira tá certo? eu vou fazer um imã descer ele não está aumentando o fluxo nessa espira então ele vai perder energia cinética para ser gerada uma energia elétrica então essa espira vai ter que se comportar como um imã para repelir ele o imã quando ele desce vai fazer com que esse aumento de fluxo magnético venha criar uma característica de oposição a esse fluxo dentro dessa espira então ela vai se comportar como um imã que vai repelir ele vai frear depois que ele passar o fluxo está diminuindo então na medida que o fluxo diminui essa espira vai se comportar como um imã que vai puxar ele e nisso dele perder energia cinética aqui e aqui embaixo é que você vai ter então um sentido de corrente elétrica que vai seguir também a regra da mão direita que ele vai ter um norte para cima então eu vou precisar fazer com que o câmbio magnético seja para cima minha corrente elétrica ela vai ter que gerar nesse sentido a minha corrente elétrica é induzida entendeu? para frear o imã e da mesma maneira embaixo você precisa entender que tem que ter conversão de energia se você vê uma alternativa da FUVÉ em que está mostrando que não tem conservação de energia então está errado entendeu? então se você for pensar em conservação de energia já dá para acertar grande parte das questões mesmo não sabendo a lei de Lenz porque sempre que eu tenho uma carga elétrica e ela vai entrar numa região que tem campo magnético eu vou poder calcular o valor dessa força magnética a partir de uma equação que a gente conhece assim como Q vou colocar em módulo para garantir que esse sinal vai ser sempre positivo V vezes B está simplificada a rigor teria uma relação trigonométrica porque pode ser que ela venha num ângulo diferente mas o que você precisa saber aqui basicamente que essa força magnética é calculada em newtons aqui eu vou ter em coulombs essa velocidade da carga em metros por segundo e aqui o campo magnético em tesla mostra que a força magnética que uma carga vai sofrer depende de três grandezas físicas da quantidade de carga elétrica dela da velocidade que ela tem e do campo magnético se uma dessas três coisas for zero ou a carga elétrica não tiver carga ou ela não tiver velocidade ou ela não cruzar as linhas de campo magnético ou simplesmente não ter campo magnético então não tem efeito de força magnética imagina um campo magnético não elétrico um campo magnético para a direita vou até mudar de cor aqui B se eu fizer com que uma carga elétrica positiva por exemplo ela venha com uma velocidade V sempre cruzando as linhas de campo magnético se ela estiver na mesma direção de campo magnético não acontece nada ela tem que cruzar as linhas você vai perceber que vai aparecer uma força magnética tem uma maneira de dizer para onde ela vai sofrer a ação dessa força utilizando uma tal de regra da mão direita número dois como é que você vai fazer os dedos nesse caso vão ser o campo o campo vai estar para a minha direita a velocidade para cima a força vai estar no estilo da palma da minha mão então a força vai estar entrando na lousa nesse caso como é que eu represento ela entrando na lousa pensa numa flecha essa força magnética vai estar entrando na lousa vou desenhar como se fosse a bundinha de uma flecha entendeu isso aqui é o símbolo dela entrando na lousa se ela tivesse a força magnética tivesse no contrário por exemplo a carga elétrica tivesse com uma velocidade para baixo então a velocidade para baixo que o magnético para cá a força seria saindo da lousa então você veria a pontinha da flecha aí você representaria como se fosse um ponto entendeu mas nesse caso ela está entrando então é x então isso aqui é uma representação vetorial também de forças quando eu não consigo fazer um desenho tridimensional estou desenhando num plano então é como se eu estivesse fazendo uma flechinha entrando na lousa e aqui saindo a lousa tá bom então mas a resposta aqui é essa se essa carga estiver nesse sentido ou nesse sentido então essa equação não funciona sempre quando uma carga elétrica entrar na terra por causa do campo magnético que tem na terra essa carga vai sofrer a ação de uma força magnética então imagina uma carga elétrica que vem lá do sol que é altamente danosa para o nosso organismo ela não vai chegar na terra ela vai ficar presa nesse campo magnético e ela vai escorrer e cair lá nos polos se a gente não tivesse esse campo magnético da terra a gente seria atingido por elas e provavelmente não teria vida na terra então por isso que isso é uma das grandes dificuldades de habitar a Marte não é só porque não tem oxigênio em água não tem campo magnético e a terra ela tem esse campo magnético muito provavelmente por causa das cargas elétricas dentro da terra que se movem de alguma maneira que a gente acredita que está associado ao ferro fluido mas não se pode provar na verdade o que tem ali dentro porque a gente nunca fez uma verificação experimental esse negócio que dá na terra que causa o efeito chamado de aurora boreal existe um princípio físico que diz que cargas elétricas aceleradas liberam fótons de luz aí libera energia e pinta todo o céu ali fica tudo esverdeado então ele está associado com essa força magnética que causa uma aceleração centrípeta nas cargas as cargas às vezes ficam espiralando ali no céu make it, make it, make it, make it 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 Obrigado.